Senhor presidente, deputado Fogaça, meu colega PMDB do Rio Grande do Sul, pessoa que sempre valorizou muito o nosso estado e o nosso estado do Rio Grande do Sul. É uma pessoa, um político daqueles que, com certeza, valoriza muito a classe política. Eu gostaria de usar meus dez minutos, pelo tempo das comunicações parlamentares da bancada PMDB, para falar daquilo que vem dando certo quando se administra com competência, quando se administra com determinação. Quero falar do governador José Ivo Sartori, nosso governador do estado do Rio Grande do Sul. O governador José Ivo Sartori, que assumiu a administração em janeiro de 2015, um governador que ganhou as eleições sem prometer nada para ninguém, nada. O que o governador Sartori prometeu foi trabalhar pelo Rio Grande do Sul. E ele, juntamente com a sua equipe de governo, em especial, Carlos Búrico, Giovanni Feltz, Márcio Bialc, a equipe de secretários, os deputados estaduais da Câmara, da Assembleia Legislativa, um estado que tinha um déficit, um déficit de 25 bilhões de reais, em torno de 6 bilhões de reais por ano. E o governador José Ivo Sartori, a primeira coisa que ele fez foi eliminar 11 secretarias, eliminou mais de quase 40% dos cargos em comissões, cortou viagens, cortou diárias, e tudo isso aí agregado ainda uma mudança radical na forma de administrar e com projetos de extrema importância na Assembleia Legislativa. O teto de gasto que nós fizemos agora, no final do ano passado, o governador Sartori fez em 2015. Ao mesmo tempo, o governador José Ivo Sartori, ele vem fazendo com que as leis, elas existem para beneficiar a população. E é lógico que o que foi criado no passado, como uma coragem, que para cuidar da parte de imprensa, para imprimir jornais, para imprimir documentos, na época que era necessário, a CRM, que é uma impunha estatal para trabalhar na industrialização e para trabalhar na parte da usina da base de carvão, extração de carvão, são entidades nossas, a própria CE, que ela fez cumprir o seu papel. Hoje são organizações, são autarquias que só dá prejuízo. E não é que só dá prejuízo, ela não tem mais a necessidade do Estado cuidar dessa área. E o Estado não tem mais recursos para investir nessa área. Então, é muito importante que o governo do Estado priorize os seus recursos. e o governador José Ivo Sartori, juntamente com os deputados estaduais, em especial os deputados comprometidos com o desenvolvimento do Rio Grande, vem entendendo isso. E o que que o Estado, qual é a proposta do governador José Ivo Sartori, juntamente com a Assembleia, com seus secretários? É priorizar a saúde, é priorizar a educação, é priorizar segurança, e a área de infraestrutura. E os demais serviços, nós temos que deixar para que quem é especialista nisso faça e que não tenha tanto custo para o governo. E o governador José Ivo Sartori vem trabalhando nessa linha. E o resultado de toda essa economia, de cortar na carne, em especial, os cargos em comissões, é positivo. Nós temos, essa semana, o governador José Ivo Sartori lançou um edital de concurso para seis mil servidores na área da segurança, entre na área militar e na área civil, delegado Edson Moreira. Isso é muito importante. São seis mil pessoas que vão participar de um concurso para investir na segurança pública, que é aquilo que o povo precisa. Então, esse é um governo sério, é um governo austero, e que nós temos que parabenizar os deputados estaduais que pensam o nosso Estado, que não só pensem em ganhar as eleições, mas que pensam em fazer jus ao salário que eles estão ganhando no dia de hoje e ajudar o Estado a se estruturar para nós podermos dar aquela segurança que as crianças de hoje, que os jovens de hoje, que eles tenham para o futuro. E aquele orgulho de ser gaúcho, de dizer que o meu Estado é um Estado de um povo trabalhador, um Estado desenvolvido, que é um Estado que tem a melhor mão de obra, uma das melhores mãos de obra do Brasil, que é mais um Estado que tem a futuro. E esse Estado só vai ter futuro se nós tivermos uma máquina, uma máquina leve, uma máquina enxuta e uma máquina que trabalhe para realmente aquilo que o Estado tem que trabalhar, saúde, educação, segurança e infraestrutura. E o governador José Luis Sartori está nessa linha, o governador José Luis Sartori precisa muito da compreensão do partido do PDT, que é um partido que tem responsabilidade também com o Estado do Rio Grande do Sul, que é o momento de todo mundo se unir e fazer com que o Estado do Rio Grande do Sul fique firme e cada vez melhor. É isso que é a proposta do governador José Luis Sartori. Mas eu gostaria também de dedicar também ao nosso país. Nós estamos tendo aí números importantíssimos da economia, a maior safra agrícola dos últimos 10 anos, a produção de automóveis que cresceu 3,7% e a Fábia já lançou hoje que a previsão é melhorar mais 20%. Ao mesmo tempo, nós temos a inflação caindo, os juros caindo e uma visão positiva por parte dos empreendedores. E isso é muito importante. Agora, cabe a nós aqui, deputados e deputadas, nós precisamos trabalhar com um amor ao nosso país. Nós não podemos entrar aqui, em especial a maioria dos deputados e deputadas dessa casa, nós não podemos entrar aqui no jogo do PT, do PCdoB, da rede e do PSOL. Eles ficaram 13 anos governando o país, quebraram o país, o Lula e a Dilma montou o maior esquema de corrupção da história do país. Tudo que está acontecendo com a Friboi, com a JBS, tem pai, é o Lula e a Dilma, que fizeram todo esse esquema com eles, que prejudicaram o país e hoje os donos da JBS ganharam um perdão e estão passeando nos Estados Unidos. E o Brasil está aqui, nós estamos aqui patinando. E ainda, além de tudo, deixou uma briga aqui, uma preocupação dos deputados, como que nós vamos fazer, se nós vamos votar a favor dessa denúncia, dessa montagem que foi feita aí para prejudicar o presidente Temer, ou nós vamos votar pelo Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma de que nós, os deputados e deputadas e senadores que pensam o Brasil, que querem o melhor do nosso país, nós temos que nos unir a favor do Brasil. A favor do Brasil é deixar de brincadeira, é deixar de ficar falando coisas ruins, é olhar para frente. Vamos fazer com que o presidente Michel Temer, que vem acertando com a sua economia, juntamente com a equipe do ministro Henrique Meirelles, vamos dar sustentação política para ele, para que ele possa, que nós possamos terminar esse governo, que o presidente Temer já deixou bem claro, que ele já vai ser o presidente até 2018, não vai concorrer mais a nada, e que coloque o Brasil nos trilhos, como está indo. Os números estão aí, a economia está melhorando. O que nós temos que fazer é nos unir. A semana que vem vai ter debates importantes aqui na CCJ, e nós não podemos deixar que o PT, que o Lula e a Dilma e os petistas, e essa turma do mal, que só quer o mal do Brasil, que eles continuem prejudicando o Brasil. O que eles querem agora é que tenha uma eleição direta para levar o caos no nosso país, e nós não podemos deixar isso. Nós temos que nos unir para que dá sustentação para o presidente Michel Temer, para a equipe do presidente Michel Temer, para que nós possamos continuar administrando e melhorando e gerando os empregos que o Brasil precisa. É isso que é o mais importante. Não adianta nós ficarmos aqui brigando, brincando de fazer campanha e a economia indo pior. Não, a economia está indo bem e nós vamos dar para toda a sustentação. Está mudando. Os nossos deputados e deputadas estão sentindo que isso foi uma armação e que é o pessoal do PT, do PCdoB, da rede do PSOL e do PDT também está junto nessa, querendo voltar a tomar conta do Brasil e administrar daquela forma que eles sempre administraram. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós temos que nos unir para salvar o Brasil da mão desses que quebraram o Brasil, que deixaram o Brasil de joelho, mas que graças a Deus agora nós estamos no rumo certo e o rumo certo é nos unir para juntos fazer um futuro melhor. Era isso, delegado Edson. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.